Está aqui, está aqui, está aqui. Isso não é eu. É isso aqui. O que ela está fazendo? Isso é eu. Isso é eu, estou colocando em Mary. Eu vou colocar na Highlight Series. No site do Highlight. Fláster. 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 Fabiana, para não te lhe. Oh, Fabiana, por favor. Quem? Não sou eu Nadal? Não, é só o que eu vou colocar na Highlight Series. Fláster.